Nesse vídeo eu vou falar sobre algo bastante legal que já está sendo muito comentado na comunidade e é algo que pode acontecer aqui no bioma Badlands. Bom, e é o seguinte, recentemente Minecraft lançou essa atualização, inclusive eu falei nesse vídeo aqui do canal, mas só resumindo para vocês, nessa nova versão tivemos uma mudança que foi a seguinte, o tatu agora vai aparecer no bioma Badlands, ou seja, o tatu que já era confirmado para aparecer no bioma da savana também vai aparecer nesse bioma aqui, que é a Badlands. E o provável motivo para isso é muito simples, como a savana é uma região seca e esse bioma aqui é a Badlands também é uma região seca, a equipe do Minecraft deve ter pensado, cara, vamos aproveitar o mesmo mob e adicionar nessa região, que é um local esquecido e que precisa de recursos. E só esse fato de aproveitar o tatu nesse bioma Badlands é algo bastante animador, eu fiquei empolgado e muitas pessoas também, só que tem um detalhe, isso mostra que a equipe do Minecraft está começando a ver o bioma Badlands, e isso aqui pode representar algo muito positivo, que muitas pessoas já estão comentando e eu também lembrei. Para quem não se recorda, o bioma Badlands já participou de uma votação de biomas aqui no jogo, inclusive ele participou em 2019, foi a última votação de biomas do Minecraft, e os recursos apresentados para a época foram bem interessantes e cairiam muito bem nesse momento em que o tatu está sendo aproveitado aqui. Deixa eu até mostrar para vocês o que foi exibido na época para Badlands, e quero mostrar um detalhe bem interessante, que esse pensamento, esse raciocínio de aproveitar as ideias, cara, é algo que tem sentido e já aconteceu. Olha só, vamos primeiro conferir o vídeo do bioma Badlands. E bem pessoal, o vídeo em questão é esse aqui, tá? Olha só, Biome Vault Badlands. E esse vídeo aqui está no canal oficial do Minecraft e foi publicado lá em 2019, exatamente quando aconteceu a última votação de biomas do jogo. Vou dar o play e vou explicar o que vai aparecer aqui, mas cara, eu adorei quando o bioma Badlands apareceu nessa votação, uma pena que perdeu, mas os recursos que foram apresentados foram bem legais. Olha só, deixa eu colocar aqui no início, deixa eu mostrar bem no início. Temos aqui o cenário da Badlands. Reparem que temos aqui um tipo de arbucho solto que vem meio que enrolado, o vento meio que vem empurrando e olha o que acontece. Vou dar o play, o arbucho bate no jeans, cara. Isso aqui é realmente um arbucho seco chamado de Tsubelweed. Esse arbucho seria um recurso adicionado, tá legal? Se a Badlands vencesse e ele realmente ficaria rolando dessa forma aqui e poderia atender o jogador, tá? Algo bem interessante porque no jogo já tem aquele arbucho seco, só que ele fica preso como se fosse esse aqui. Então tem a capacidade dele soltar e dele sair como se fosse realmente enrolando, como se fossem desenhos, cara, seria top. Mas calma, isso aqui é só o começo. Olha pra isso. Deu play? Aí temos aqui o jeans novamente. Ele vai fazer algo. Ele vai tocar aqui, olha só, no cactus. Sendo que esse aqui seria um novo cactus, ou seja, um novo tipo de vegetação. Era o chamado, acho que é Fence Cactus, que é um cactus bonito. Reparem que ele tem aqui um formato diferente e aqui na ponta com os forçados rosas, tá legal? E seria um cacto, aliás, especial para o Bioma Badlands. E se não baixasse isso, olha só, ainda vem aqui o Vultry, que no caso é o Abutry, ou seja, um recurso a mais. Ou seja, ao todo, três recursos para o Bioma Badlands. E cara, quando a gente fala em aves, isso é muito legal porque o Minecraft parece não aproveitar tanto os céus do jogo. E trazer o Abutry seria ótimo. Inclusive, reparem que esse está parado aqui, mas tem alguns voando lá no fundo. E foi explicado que o Vultry, esse aqui Abutry, ele teria a capacidade de pegar os drops de jogador, aqueles loots que caíram no chão, tá legal? Isso seria bem interessante, porque imagina que você deixou alguma coisa cair. Se você não tivesse cuidado, o Vultry poderia pegar e sair voando com ele. Esses aqui foram os recursos apresentados em 2019 para o Bioma Badlands. Cara, adorei aqui onde esses recursos foram apresentados. Bom, e de volta aqui no jogo, olha só como essa questão é bacana. Agora que o Minecraft está olhando aqui novamente para o Bioma Badlands com a adição do Tattoo para essa região, seria ideal aproveitar essas ideias que foram apresentadas no passado para esse momento atual. Seria uma forma de atualizar o Bioma Badlands com recursos que já foram exibidos. Mas Renan, isso tem sentido? Isso tem como acontecer? E tem sim, pessoal. Olha pra isso que eu vou mostrar agora. Então olha só, pra ficar bem claro essa questão, tô novamente aqui no YouTube e quero mostrar esse vídeo, que foi um resumo dos três Biomas que participaram na votação de Biomas em 2019. Olha só, vou dar o play, deixa eu avançar um pouquinho. Você vai conferir primeiramente no início os Biomas que participaram, que foi o Pântano, as Montanhas e o Bioma Badlands. Avançando um pouquinho, temos aqui a Badlands, tá? Que eu já mostrei nesse vídeo os recursos. Agora eu vou avançar. Um outro Bioma que participou foi esse aqui, o Pântano, olha só, que vai aparecer em seguida. O Pântano participou da votação de 2019, assim como a Badlands, só que não venceu. Mas reparem que o Pântano tem aqui, olha só, exibido as árvores de Manguizal, tá legal? Temos aqui o bote com baú e até mesmo, pessoal, olha só, o sapo, o arran do jogo, tá legal? E o que acabou acontecendo? Neste ano, quem venceu aqui foi as Montanhas, tá legal? Onde tivemos a adição da Neve Fofa, aqui a Iggs acabou caindo, e a adição da Cabra também. Mas o que acabou rolando, Renan? O que é que você quer dizer com o Bioma Badlands poder ser aproveitado? E é muito simples, eu tô querendo chegar no seguinte ponto. O Bioma do Pântano, que perdeu a votação em 2019, teve suas ideias aproveitadas na atualização de Wild Update. E para quem não se recorda, na atualização 1.19, o jogo aproveitou os recursos que foram apresentados lá para o Bioma do Pântano. Ou seja, a equipe do jogo aproveitou aquelas ideias que perderam, mesmo perdendo, chegaram ao jogo. Então, da mesma forma que aconteceu com o Bioma Badlands, que também perdeu a mesma votação, ele possa ser aproveitado agora. Nesse momento em que o Tattoo está sendo aproveitado para o Bioma Badlands. E pessoal, além desse contexto, é muito importante lembrar que muitas pessoas criticaram essa votação em imóveis mais recente do jogo. Ou seja, a equipe do Minecraft provavelmente vai querer agradar, tá legal? Fazendo algo diferente. Então, é bastante provável que as ideias do passado poderão ser aproveitadas agora, tá legal? E sinceramente, eu espero que isso aconteça. Não é uma confirmação, não há uma confirmação, mas é algo que tem um contexto bem bacana. E seria uma forma de dar uma repaginada, de dar uma melhorada nessa região do game. Sinceramente, eu espero que aconteça. Vou estar torcendo por isso. Mas como eu já falei, é algo que realmente tem um sentido muito grande. E muitas pessoas já estão comentando, tá? Já vi muitas pessoas falando sobre esse assunto em redes sociais e aqui no YouTube também. Então, vamos aguardar. E bom, pessoal, esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. E vou nessa... Até o próximo vídeo. Falou! Ha, 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 ha.